20 anos de atividades 100% dedicadas ao mercado editorial na produção de livros. Vamos conhecer agora a Gráfica Viena na reportagem. Estamos na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, para conhecer a história do Wellington. Empresário que começou a empreender ainda jovem na área da informática, mas ao longo dos anos acabou descobrindo uma paixão e oportunidade na área gráfica. Eu fui me aventurando na área de tecnologia, ensinando essas pessoas a como usar os aplicativos daquela época. Passando o tempo, nós montamos algumas escolas de formação profissional. Para essas escolas eram necessários os materiais, as apostilas, os livros, que não eram disponíveis. Esse volume foi crescendo e foi necessário que a gente tivesse um parque gráfico próprio. Cinco anos após iniciar a gráfica, o Wellington percebeu outra oportunidade. E devagarzinho a gente foi montando um parque gráfico que tomou forma e começamos a trabalhar com a produção física de material. Ao longo dos anos, a Gráfica Viena já atendeu na linha editorial cerca de 1.200 clientes e realizou a impressão de mais de 15 milhões de livros. Já na área de brindes, atende cerca de 300 clientes e já entregou mais de 600 mil brindes. Para alcançar números expressivos, o Wellington conta que desenvolveu uma cultura organizacional apoiada em três importantes pilares. Nós focamos na especialização para que tenhamos produtividade, eficiência e qualidade nos produtos. O segundo pilar é a excelência no atendimento. E o terceiro pilar é o amor, carinho e atenção que os nossos funcionários têm durante o processo produtivo. Cerca de cinco anos, a chegada dos sócios Alex Elias e Sabrina Barbosa permitiu à Gráfica dar continuidade a uma forte característica, o investimento em tecnologia. A Viena, junto com a Heidelberg, nós implantamos aqui o portal de aprovações. É uma ferramenta de análise pré-flight, é uma ferramenta de análise de pré-impressão, que o que ele está vendo na tela vai ser reproduzido no papel. E aí E aí E aí E aí E aí